Olá, a prof está voltando com a segunda parte da nossa aula de matemática. Bom, agora nós temos um desafio aqui na página 20, que é mais uma atividade, que é fazermos combinações, trabalharmos com combinações. Então, aqui diz assim, combine as peças e as cores e veja quantos uniformes será possível formar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar. Então, nós temos as bermudas aqui, ó, branca, vermelha, verde e marrom. Então, são essas quatro bermudinhas que tem aqui. E aqui tem as camisetas, amarela, azul, marrom e rosa. Então, vocês vão fazer desenho colocando a bermuda branca com a camiseta amarela, a bermuda branca com a camiseta azul, a bermuda branca com a camiseta marrom e a bermuda branca com a camiseta rosa. Depois, embaixo, a bermuda laranja com a camiseta amarela, a bermuda laranja com a camisa azul e assim vocês vão ir fazendo, desenhando, para descobrir quantos pares de uniforme que nós vamos conseguir formar, tá? E aí, nós vamos fazer aqui as atividades da página seguinte, que é a página 21. Aí, então, aqui na página 21 diz assim, letra A, quantas camisetas havia para formar as combinações? Então, vocês vão contar quantas camisetas tem. Quantas bermudas? E vão responder, havia tantas camisetas para fazer as combinações. Quantas bermudas? Havia tantas bermudas. Na letra C, pede assim, quantas possibilidades de uniformes diferentes você formou? Então, você vai contar os desenhos de quantos uniformes vocês conseguiram, você conseguiu formar e vai colocar o resultado aqui na letra C. Agora, diz assim, letra D, volta ao quadro das combinações que você fez, desenhe mais uma bermuda de cor azul. Aqui no final do quadro, tem um espacinho, o Profeta já fez, desenhou a bermuda de cor azul, e aí vocês vão fazer a mesma coisa. Vão desenhar a bermuda azul com a camiseta amarela, a bermuda azul com a camiseta azul, a bermuda azul com a camiseta marrom, e a bermuda azul com a camiseta rosa aqui, para descobrir quantos pares mais nós podemos formar. Aí, na letra E diz assim, com mais uma bermuda, foi possível formar mais quantos uniformes? Aí vocês vão contar quantos uniformes deu para formar com essa bermuda azul. A número 16 diz assim, na escola em que Sofia estuda, os alunos adoram praticar vôlei. O diretor comprou as seguintes quantidades de joelheiras. Então, aqui estão desenhadas as joelheiras, são os pares de joelheiras, duas joelheiras para cada jogador. Aí vocês vão contar quantos pares de joelheiras foi comprado para os alunos. Para depois nós respondermos as atividades da página 22. Aí na letra E da 22 diz assim, quantos alunos da escola de Sofia poderão usar as joelheiras? Então, vocês vão contar quantos pares de joelheiras foi comprado para ver quantos alunos que vão usar. Letra B. Sabendo-se que no horário de educação física, 44 alunos jogam vôlei, quantas crianças ficarão sem joelheiras para jogar? Então, vocês vão contar ali quantos pares de joelheiras tem e vocês vão pegar os 44 alunos menos a quantidade de joelheiras que tem para saber quantos que vão ficar sem. Tá bom? Número 17. Confira os uniformes de alguns esportes que se encontram nas páginas 115 e 117. Escolha aquele que está de acordo com o que você pratica ou gostaria de praticar. Recorte-os e cole-os no seu caderno. E não se esqueça de criar um belo cenário. Então, essa aqui da página, a atividade 17, nós vamos usar o encarte que tem lá na página 115, tá? O prof vai abrir aqui para vocês verem, ó. Então, aqui tem os uniformes aqui na página 115, o anexo, ó. Então, aqui vocês vão recortar o uniforme daquele esporte que vocês gostariam de praticar. Diz assim, ó. Confira os uniformes que se encontram nas páginas 115 e 117. Escolha aquele que está de acordo com o que você pratica ou gostaria de praticar. Qual esporte que você não faz, que você gostaria de fazer. Recorte-os e cole-os no seu caderno e não se esqueça de criar um belo cenário. Então, essa atividade vocês vão fazer no caderno, certo? É só um que vocês vão escolher, um esporte ou dois. Pode escolher até uns dois esportes aqui, o esporte que vocês gostariam de praticar. E aí, vocês colam no caderno e tem que fazer o cenário em volta dele. Por exemplo, vocês escolheram aqui o kimono de karatê. Então, vocês vão ter que fazer um cenário em volta. Pode até desenhar a cabeça de vocês aqui, os pés, as mãos que estão faltando, né? Depois que vocês recortar e criar o cenário onde que luta karatê. Tá? Escolheu aqui o uniforme de futebol. Vai recortar, colar lá e criar o cenário do futebol. As meninas, a mesma coisa, tá? Pode fazer do mesmo jeito, da mesma forma. Dezoito. Recorte os escudos de alguns times de vôlei do Brasil da página 121 e cole-os de forma que apareçam todas as possibilidades de resultados desse campeonato. Então, aqui na página 118 tem os escudos dos times de futebol. Então, vocês vão recortar todos os quadradinhos e vão colar aqui sem repetir. Não pode repetir. Cada sequência aqui tem que ser um escudo diferente, tá? Então, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Só que sempre com escudo diferente. Por exemplo, vocês vão colar aqui o escudo do Flamengo, do São Paulo e do Grêmio. Então, são três times diferentes pra vocês colar aqui, tá? Então, vai ter que colar três times diferentes sempre. E aí, vocês vão ver quantas possibilidades vocês vão conseguir formar aqui também. Tá bom? E aí, pra terminar, aqui do outro lado tem duas perguntinhas. Letra A. Quantas possibilidades você conseguiu encontrar? Letra B. Quais estratégias você utilizou para encontrar as suas respostas? Então, essa aqui é uma resposta pessoal. Vocês que vão me dizer qual que é a estratégia que vocês usaram. Tá bom? Então, aqui, vocês vão contar quantas combinações diferentes deu pra completar aqui na letra A. e depois a letra B vocês vão me contar como que vocês fizeram pra... utilizaram pra encontrar essas respostas de vocês aí. Combinado? Então, tá. Até a próxima aula. Um beijo. Se tiverem dúvida, a mamãe entra em contato com a prof, como sempre. Beijão pra todos e boa semana.